E aí galera, beleza? Murilo aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Forex para iniciantes. Na aula de hoje a gente vai falar sobre tamanho de posições, então como calcular o tamanho do seu trade. Vai ser uma aula muito interessante. Aqui na descrição do vídeo eu já deixei outros vídeos, outros links e conteúdos que podem te ajudar, conteúdos de apoio, então dá uma olhada. E fora isso, quando você terminar essa aula, deixe sua opinião, compartilha comigo o que você achou. Beleza? Então vamos lá para a prática, compartilhar aqui a tela e falar um pouco sobre a questão do tamanho das posições. Até agora você já entendeu várias coisas sobre o mercado de Forex. Você entendeu sobre a estrutura de preços, como funciona essa estrutura dos preços, 5 casos decimais. Você entendeu o que são os pips, os pontos. Então você entendeu lá como tudo isso funciona. A gente falou um pouco sobre alavancagem, que é um conceito que a gente também vai usar hoje. E deu uma breve introdução sobre stop loss. Pelo menos agora você sabe o que é um stop loss. A gente falou lá no começo um pouco sobre stop loss. Então você já sabe. Ah, stop loss é o ponto onde eu vou zerar a minha operação. Deu errado, eu vou sair. Então todos esses conceitos vão ser importantes para você calcular o tamanho da sua posição. Por quê? A gente vai usar uma ferramenta, uma ferramenta de apoio, que nos ajuda a calcular a posição. Por quê? Porque no mercado de Forex a gente não está falando de um mercado onde o cálculo dessas posições é simples. Vamos imaginar, se eu estou falando no mercado de ações, eu quero comprar uma ação por 20 e meu stop loss vai ser em 19, é muito fácil. Se der errado eu vou perder um dólar por ação, então é só calcular lá quantas ações eu vou operar. Se eu quero perder 100 dólares no máximo, vou operar 100 ações. Se eu posso perder 200 dólares, 200 ações e assim por diante. No mercado de Forex não, a gente tem essas cinco casas decimais, uma estrutura um pouco diferente, os lotes. Lembra? Lote, um lote é 100 mil unidades, então 0.10 lotes são 10 mil unidades. Então tem todo esse conceito, que é um conceito um pouco diferente. E tudo isso faz com que seja mais fácil a gente utilizar uma ferramenta de apoio. Então essa ferramenta aqui, ela está aí na descrição do vídeo também, Position Size Calculator do MyFXBook, é uma ferramenta super simples. E aqui você vai inserir alguns dados. Primeiro, a moeda da sua conta. Primeiro de tudo, desculpa, o ativo que você está operando. Aqui a gente está deixando como Euro SD para ficar mais fácil. Depois, a moeda da sua conta. Quando você abre a sua conta lá no MetaTrader, você define uma moeda. Dólar, Euro e tal. Dentro da corretora você pode ter várias contas de MetaTrader diferentes. Essas contas podem ser em moedas diferentes. Aqui começam as informações que são realmente bem importantes. Tamanho da conta. Então qual o tamanho dessa conta? Ah, 200 dólares, 300 dólares, 1000 dólares, 100 mil dólares, 200 mil, 1 milhão. Você tem que colocar aqui. Por quê? Porque depois do tamanho da conta vem uma informação muito importante. Qual é o risco? Quanto você quer arriscar nessa operação? Ah, eu quero arriscar 1%. Ou seja, eu quero arriscar 1% da minha posição. Nesse caso, é bem fácil, né? 1% da sua posição aqui seriam 2 dólares. Então eu quero arriscar 2 dólares. 1% da minha posição. Se você quiser isso aqui, você pode tudo traduzir para português. Basta clicar no botão direito do seu mouse. Traduzir para português. Mas eu vou fazer em inglês aqui para... Enfim. É também super fácil. Depois, stop loss. Cara, qual que é o seu stop loss? 10 pips. Isso daqui é onde as pessoas mais erram. E essa é uma dúvida que eu não vou responder se vier aqui nos comentários. Por quê? Porque eu estou avisando antes. O stop loss é em pips, não é em pontos. 100 pontos de stop loss é igual a 10 pips. Lembra? A gente já falou sobre isso na última aula. Então, esse é um conceito muito importante. Por isso que eu falei, cara, você tem que entender. E você tem que ler, né? Está escrito aqui. Pips. 10 pips. Se você for aqui, depois a gente vai fazer um exemplo prático. É isso. E aí você clica em calcular. Na hora que você clica em calcular, a ferramenta já te fala qual é o tamanho da sua posição. Olha que legal. Ela já fala. O tamanho da sua posição aqui vai ser de 0.02 lotes. Essa é a última linha, tá? Aqui, unidades. 2 mil unidades. Você já entendeu como funcionam os lotes no Forex, né? E quanto que eu vou arriscar de dinheiro? 2 dólares. Ó. Esse é o resultado. Você vai arriscar 2 dólares operando 2 mil unidades. 2 mil unidades no mercado de Forex. 0.02 lotes. Afinal de contas, eu sei que você lembra disso, né? Um lote igual a 100 mil unidades. Não é? Então, a gente está operando quanto? 0.02 lotes, que é igual a 2 mil unidades. Beleza? Então, olha que legal. A ferramenta já te entrega tudo pronto. E isso é muito interessante e muito mais fácil para nós, como traders, trabalharmos dessa forma. Beleza? Então, vamos imaginar aqui um exemplo prático. Pagar tudo isso para o nosso MetaTrader. Vamos imaginar que eu quero comprar euro dólar. E aí, meu stop loss vai ser de 100 pontos. Está aqui, ó. Tudo certinho. Está vendo? Se eu passar o mouse em cima dessa ordem, você já vai ver que está aqui, ó. O lucro de 2 dólares. Então, está vendo? Ele faz certo mesmo. A calculadora aqui faz tudo certinho. Ah, e se eu tiver um stop loss de 5 pontos e quiser arriscar 3%. Ah, legal. Então, aí você vai operar 0.12 lotes. Então, arriscar 3%. Desculpa, um stop loss de 5 pips. 50 pontos. Então, 50 pontos. Ah, legal. Então, quer dizer que se eu quiser vir aqui e falar, eu vou comprar. E meu... Eu vou comprar aqui no 480 e... Vou colocar um by limit. 470 e 4. 5, né? Mais fácil que aí dá 25. 525. Stop loss, ou seja, 50... Não sei se você percebeu, né? Aqui a gente está falando de quanto? Ó, meu stop loss de 50 pontos. Ou 5 pips, tá? 50 pontos de distância. Se eu fizer isso, o que acontece? E colocar uma ordem de 0.12, você vai perceber o que vai acontecer na prática. Então, principalmente para ordens que são executadas nesse processo de by limit ou by... Enfim, ordens pendentes, né? Isso daqui é super interessante. Por quê? Porque quando você tem aqui o seu... O seu cálculo, você tem tudo certinho. Nessa operação, quanto que a gente arriscaria? 6 dólares. Vamos ver se está certo, ó. Está certinho. Nessa operação, a gente arriscaria 6 dólares. Ou seja, se eu comprasse... Fizesse minha compra aqui... Deixa eu até excluir a ordem anterior, só para não ficar tudo confuso. Então, se eu fizer minha ordem, comprar aqui, deixando um stop loss aqui de 50 pontos. 50 pontos. É isso, cara. Eu vou arriscar 6 dólares aqui no caso. E aí, vai estar tudo montado dessa maneira. Ah, e se eu quisesse arriscar 1% com esse mesmo stop? Ah, e minha posição vai ser de 0.04. Ou seja, está vendo? A posição vai mudando. Outra coisa que muda é isso daqui. Que é muito... Isso é muito importante. Se eu mudar o ativo. Então, se eu vou operar GBPK de 200 dólares no stop loss. Vamos colocar aqui tudo 10, tá? Então, vou imaginar. O euro, dólar. Euro, USD. Vem aqui, arriscar 1%. Uma conta de 100 dólares. Arriscar. Vou fazer 1.000 dólares, porque vai ficar mais fácil de você entender. Ó, arriscar 1.000 dólares, arriscar 1%. Qual o tamanho da minha posição? 0.10 lotes. Beleza. Ah, então se eu for operar GBPK, eu vou arriscar a mesma coisa. Negativo. Se você for operar GBPK com essa mesma estrutura, arriscando de novo 1%, com stop loss também de 10 pips, 100 pontos. A sua posição vai ser, olha a diferença, 0.13 lotes. Não vai ser os mesmos 0.10 do euro, USD. Muito importante você lembrar disso. Por isso, você não tem uma posição igual, tamanho de posição igual para todos os ativos. Ah, meu stop loss é sempre 100 pontos. Não interessa. Cada ativo que você for operar, o tamanho da posição vai ser diferente. O que acontece? Uma conta muito pequena, por isso que eu falei, ah, vamos mudar para uma conta de 100 dólares. Uma conta muito pequena pode ser que você tenha problema nessa variação. Por quê? Porque se você tem uma conta, por exemplo, de 50 dólares, sempre vai, isso daqui acaba dando 0.01 ou 0. Por quê? Porque não tem um lote menor do que 0.001. Entendeu? Essa é a unidade mínima do tamanho de lotes. Então, você não consegue balancear isso para uma conta tão pequena assim. Beleza? Então, contas que já tem um volume um pouquinho maior. Então, a partir de 200, começa a já ficar tranquilo. Principalmente se você tem aqui um stop loss que é não muito longo. Por quê? Porque se você tem um stop loss de, por exemplo, 500 pontos, 50 pips, ferrou. Por quê? Se seu stop loss aumentou muito, então você tinha um stop loss aqui de 10, agora ele foi para 50 pips, ou 500 pontos. Eu gosto de falar assim, pips, ponto, pips, ponto, para você realmente guardar isso. Se eu tive um aumento assim do stop loss, o que acontece? A minha posição também vai ter que ser muito menor. Ah, como assim, Murilo? Meio confuso. Não, não é nada confuso. Para para pensar. Quero comprar uma ação. Eu comprei a 20, uma ação e meu stop loss é 19. Beleza. Quanto que eu vou perder se der errado? Um dólar, porque eu tinha uma ação. Beleza. Agora, se eu comprar uma ação a 20 e meu stop loss estiver em 15, agora eu não vou perder um dólar, eu vou perder cinco. Então, conforme seu stop loss aumenta, seu risco, ele está aumentando caso você não diminua o tamanho da posição. Porque se você tem um stop loss aqui, se você está trabalhando com uma posição de 0.01, uma posição fixa, nos dois casos, seu risco, no segundo caso, é cinco vezes. Isso aqui é cinco vezes maior. Acho que todo mundo consegue entender isso. Beleza? Porque o seu stop loss é muito mais longo. Então, se você quiser ver uma situação prática, a gente pode até fazer isso. Vira aqui. Se eu abrir uma ordem de 0.01, vender de novo, nova ordem, vender de novo. Se eu tenho um stop loss de 100 pontos, qual que é o meu prejuízo máximo? Um dólar. Se meu stop loss é de 300 pontos, quanto que eu estou perdendo? 300 dólares. Então, se eu quero continuar correndo financeiramente o mesmo risco nessas duas situações, o que eu vou ter que fazer? Ah, eu quero correr o mesmo risco nas duas situações. Então, eu tenho que diminuir o tamanho da minha posição. Antes de abrir aquela posição, eu vou ter que diminuir o tamanho da posição. Beleza? Então, diminuindo o tamanho da posição, você pode aumentar o seu stop loss e também o inverso é verdadeiro. Beleza? Então, é assim que a gente calcula o tamanho da posição. Tudo depende do seu stop loss, do ativo, do tamanho da sua posição. Eu sugiro que você sempre use ferramentas de apoio. Não tem só o BabyPips. Tem outras ferramentas. Existem, enfim, N ferramentas aí que você pode usar. Não só o MyFixBook, existe o BabyPips, existem outras ferramentas. Mas, cara, no final, na prática é algo bem simples. É você colocar aqui os dados. Lembrar sempre de colocar os dados certos. Colocar o stop loss em pips, não em pontos. Fazer aqui o risco correto. Lembrar sempre que não tem como você abrir posições gigantescas, porque a sua alavancagem não vai permitir. Então, lembrar sempre que, ah, não, eu quero abrir uma posição onde eu vou correr 10% de risco por esse trade com stop loss de 30 pontos. 3 pips. Quando você for calcular isso, sua posição vai ser de quanto? De 0,84 lotes. Ou seja, 83 mil unidades. Vamos fazer isso daqui até para o Euro SD, para a gente manter toda aquela nossa estrutura anterior. Então, vamos imaginar. Estou falando aqui de 66 mil unidades. Cara, 66 mil unidades, o preço, vamos imaginar que está 1,15. São 75.900. Divide isso por 200. A alavancagem mínima que você tem que ter é de 379. Se você tiver uma alavancagem lá de 1 para 500, beleza, vai dar certo. Por quê? Porque você pode operar com até 500 vezes o valor da sua conta. Você está aqui só usando 379 vezes. Porém, se você quiser, ah, não, eu quero arriscar stop loss de 10 pips, quero arriscar 20%. Calcular isso aqui. Ah, legal. Ah, não, quero colocar aqui 10 pontos. 4 lotes eu vou operar. 400 mil unidades. Você não vai conseguir abrir. É simples, né? Não vou conseguir abrir por quê? Na hora que você for tentar abrir uma posição desse tamanho, né? Você está falando de 400 mil vezes 1,15. 460 mil dividido por 200. Para ver o tamanho da sua conta, você está tentando alavancar em 2.300 vezes a conta. Isso aqui não vai ser possível. Beleza? Ah, não, quero arriscar 10%. Ah, não vai dar também, né? Então você tem que entender todos esses conceitos, né? Entender que quanto menor o stop loss, a distância do stop loss, vai exigir, claro, se você quiser continuar arriscando mais ou menos a mesma coisa, vai exigir uma posição maior. Só que existe um limite para o tamanho dessa posição. Por quê? Porque a sua alavancagem não vai permitir. Uma alavancagem de 1 para 500 já é algo extremamente alto. Se você falar aí com qualquer pessoa no mercado financeiro, vai saber disso. 1 para 15 é bastante coisa, né? Falar aí de 1 para 200 já é bastante coisa. Então 1 para 500 é muita coisa mesmo. Então se você não está conseguindo abrir uma ordem com uma alavancagem desse tamanho, tem alguma coisa errada, né? Então é isso. Beleza? Você provavelmente está fazendo alguma coisa errada, está exagerando um pouco no tamanho da posição. Beleza? Então, ó, é assim que calcula. Já deu para entender. Como eu falei, é relativamente fácil, não é algo de outro mundo. A gente consegue fazer isso com uma ferramenta básica e eu sugiro que você entre aí no seu MetaTrader e comece a fazer algumas ordens operando e testando esse cálculo de tamanho de posição. Beleza? Então tá bom. A gente se vê na próxima aula, galera. Um abraço. Valeu. Tchau.